Aquele agricultor que está hoje falando em termos de empreendedorismo, ele tem que saber que ele tem que produzir um alimento limpo e sadio. Então não adianta eu ter quantidade, eu tenho que ter qualidade. Eu tenho que saber que eu tenho que ter essa produtividade alta, mas eu tenho que produzir um alimento limpo e sadio. A gente tem que conhecer realmente pragas e doenças e saber conviver com ela num determinado nível. E não sair aplicando produto na primeira inseto que apareceu, na primeira doença. A gente tem que sair dessa cultura que a gente tem hoje de usar insumos demais e saber trabalhar, conviver com o manejo integrado de pragas ou o manejo ecológico de pragas. Essa realmente é a realidade que a gente tem que fazer pra chegar e oferecer um produto de resíduo zero.